o final de hoje a gente vai falar um pouco sobre a transformada Z então a transformada Z ela vai ser uma transformada muito importante aqui para o curso de processamento digital de sinais porque ela é a equivalente da transformada de Laplace só que para sinais de sistemas de tempo discreto então a transformada Z ela vai cumprir um importante papel principalmente quando a gente estiver analisando alguns sistemas de tempo discreto assim como a transformada de Laplace era importante em tempo contínuo para analisar os sistemas de tempo contínuo a transformada Z ela vai ser importante para analisar agora sistemas de tempo discreto então os objetivos da aula de hoje são o primeiro é introduzir a transformada Z o segundo é apresentar o critério de convergência da transformada Z bem como o conceito de região de convergência também chamada de ROC da sigla em inglês né região of convergência introduzir os conceitos de polos e zeros de uma transformada Z racional e por fim apresentar algumas propriedades da ROC então vamos começar a nossa nossa aula de hoje falando um pouco sobre a definição da transformada Z e como eu já falei no início da aula a transformada Z ela vai ser equivalente a transformada de Laplace porém para tempo discreto então vocês devem recordar lá de sinais de sistemas lineares que a transformada de Laplace ela é extremamente importante quando a gente está analisando sistemas de tempo contínuo principalmente principalmente porque a partir da utilização da transformada Laplace eu consigo determinar algumas coisas como por exemplo a causalidade e a estabilidade de um sistema a transformada Z ela também vai ter esse papel só que no nosso caso para sistemas de tempo discreto então a transformada Z nada mais é do que o equivalente da transformada Laplace só que agora para tempo discreto e por essa consequência por essa analogia ela vai ser amplamente utilizada para análise de sistemas no caso análise de causalidade análise da estabilidade de um sistema bem como ela também pode ser utilizada para a solução de equações de diferença assim como a transformada Laplace ela pode ser utilizada para a solução de equações diferenciais lá em tempo contínuo a transformada Z ela pode ser utilizada para a transformada Z ela pode ser utilizada para a solução de equações de diferença agora aqui em tempo discreto no caso matematicamente a transformada Z ela pode ser definida da seguinte forma então X maiúsculo X maiúsculo Z que é a transformada Z que é a transformada Z de um sinal X de N é definida como sendo o somatório de N variando de menos infinito até infinito XN que multiplica Z elevado a menos N esse Z aqui ela é uma variável complexa certo e por ser uma variável complexa ela pode ser escrita na anotação polar então Z vai ser igual a R que é a magnitude desse número complexo exponencial de J ômega ômega sendo a fase desse número complexo então matematicamente eu consigo calcular minha transformada Z de uma sequência X de N aplicando esse somatório aqui a anotação para indicar nesse caso nós dizemos que XN e XZ eles correspondem a um par transformado a partir da transformada Z eu consigo representar isso da seguinte forma XN e XZ formam um par transformado da transformada Z ou seja a partir de XN aplicando essa equação eu vou gerar XZ e partindo de XZ aplicando a equação da transformada Z inversa que nós não vamos estudar na aula de hoje vai ser o assunto na próxima aula nós conseguimos encontrar XN ou de forma equivalente ou de forma equivalente nós podemos definir esse operador que eu estou definindo como sendo o operador Z essa letra cursiva Z aqui que quando eu aplico esse operador na letra cursiva Z em cima do sinal XN eu obtenho justamente X maiúsculo Z ou seja a transformada de XN é XZ uma coisa importante que a gente tem que falar aqui é a relação que existe entre a transformada Z e a transformada de Fourier então para entender essa relação entre a transformada Z e a transformada de Fourier vamos pegar essa equação da definição da transformada Z e onde tem Z vamos substituir pela definição de Z ou seja Z é igual a R exponencial de Jω então a transformada Z que é X maiúsculo Z vai ser igual a X calculado em R exponencial de Jω ou seja eu vou pegar essa equação onde tem Z essa equação do somatório onde tem Z eu vou substituir por R que multiplica o exponencial de Jω é isso que eu estou fazendo aqui nessa equação de cima onde tem Z eu coloco justamente R exponencial de Jω e eu vou distribuir essa exponenciação ficando dessa forma aqui distribuindo a exponenciação né o menos N vai para o R também e o menos N vai também para a exponencial então essa equação vai ficar como sendo somatório de N variando de menos infinito até infinito X de N que multiplica R elevado a menos N exponencial de menos Jω N se a gente se lembrar da definição da transformada de Fourier em tempo discreto em tempo discreto nós vimos que a transformada de Fourier de um sinal X de N ela é definida como sendo somatório em N variando de menos infinito até infinito de X de N exponencial de menos Jω N e se a gente analisar essa equação aqui nós vemos que nós temos uma estrutura muito parecida com a transformada de Fourier com a expressão da transformada de Fourier nós temos essa exponenciação exponencial de menos Jω N os somatórios são os mesmos limites a única diferença é que nesse caso é como se eu estivesse calculando essa equação aqui esse somatório é como se eu estivesse calculando a transformada de Fourier desse sinal aqui X de N R elevado a menos N ou seja, a transformada Z, XZ, que é justamente esse somatório ela pode ser entendida como sendo a transformada de Fourier do sinal X de N multiplicado por R elevado a menos N sempre lembrando que esse R é justamente a magnitude do seu número complexo Z então a conclusão que chegamos é que a transformada Z é a DTFT ou seja, a transformada de Fourier de tempo discreto da sequência XN R elevado a menos N ou seja, se eu tiver uma sequência X de N para eu calcular a transformada Z eu posso pegar X de N, certo? multiplicar por R elevado a menos N e aqui eu vou aplicar justamente no ADTFT aqui eu vou ter X de Z, certo? ou seja, a transformada Z do meu sinal X de N em particular, se você pegar essa equação aqui e fizer R igual a 1 nós chegamos ao resultado que a transformada Z vai ser igual a transformada de Fourier porque se você colocar R igual a 1 nessa equação vai ficar só o somatório em N N variando de menos infinito até infinito, né? de X de N 1 elevado a menos N vai dar 1 exponencial de menos J ômega N então, a transformada de Fourier ela pode ser entendida também como a transformada Z calculado quando R ele é igual a 1 então, quando R for igual a 1 sempre lembrando que R é o módulo do número Z porque Z é R exponencial de J ômega então, o módulo de Z é igual a R ou seja, quando R é igual a 1 isso quer dizer que módulo de Z é igual a 1 então, quando o módulo de Z é igual a 1 a transformada Z é igual a transformada de Fourier que é discreta isso quer dizer o quê? que a sua transformada de Fourier X de E elevado a J ômega sempre lembrando que isso aqui é a transformada de Fourier é a transformada Z calculado quando o módulo de Z é igual a 1 sempre lembrando que a transformada Z é em função de Z se você fizer o módulo de Z igual a 1 aí o cálculo da transformada Z é exatamente igual ao cálculo da transformada de Fourier nós sabemos que Z é igual a R é elevado a J ômega quando o módulo de Z é igual a R igual a 1 então Z aqui vai ser igual a E elevado a J ômega ou seja, a transformada de Fourier pode ser também calculada como sendo a transformada Z só que onde tem Z você vai colocar E elevado a J ômega inclusive esse procedimento ele vai ser muito utilizado quando a partir de uma transformada Z nós queremos obter a transformada de Fourier isso vai ser utilizado principalmente quando a gente tem a função de sistema que é uma função que é derivada da transformada Z e a gente quer obter a resposta em frequência que é uma função que é derivada da transformada de Fourier obviamente que o cálculo da transformada Z ela não converge para todos os valores de Z existem alguns valores de Z que vai fazer com que a transformada convija ou seja, que aquele somatório da definição da transformada Z seja menor do que o infinito e vai existir valores de Z que vai fazer com que aquele somatório não convija ou seja, que aquele somatório tenda ao infinito nós definimos a região de convergência também denominada de Roque da sigla em inglês Região Região of Convergence como sendo o conjunto de valores de Z no qual a transformada converge ou seja, é o conjunto de valores de Z no qual aquela definição de transformada que é o somatório em N de X de N de Z elevado a menos N que faz com que esse somatório seja menor do que o infinito aplicar esse critério de convergência diretamente à definição da transformada Z pode ser um pouco complexo mas fica fácil de aplicar quando a gente recorda que a transformada Z nada mais é do que a transformada de Fourier desse sinal aqui X de N que multiplica R elevado a menos N e a gente já estudou nas aulas passadas qual é o critério de convergência para a transformada de Fourier que no caso o critério de convergência para a transformada de Fourier é que o sinal seja absolutamente somável a gente já estudou isso nas aulas passadas então se a gente aplicar o critério de convergência para essa transformada de Fourier aqui nós estamos aplicando implicitamente o critério de convergência para a transformada Z então se a DTFT desse sinal aqui X de N R elevado a menos N converge então a transformada Z converge por consequência nós sabemos que a transformada de Fourier ela vai convergir quando a sequência no qual eu quero aplicar a transformada de Fourier ela é absolutamente somável então aplicando esse critério de convergência da transformada de Fourier que a sequência C é absolutamente somável nós vemos que essa transformada Z ela vai convergir quando essa sequência que é a sequência no qual eu quero calcular a transformada de Fourier ela é absolutamente somável ou seja quando o somatório de N variando de menos infinito até infinito do módulo dessa sequência ou seja do módulo de X de N R elevado a menos N for menor do que o infinito o conjunto de valores que faz com que o conjunto de valores de R que faz com que essa condição aqui seja atendida é justamente os valores que vão definir a região de convergência ou seja o conjunto de valores de R que faz com que esse somatório seja menor do que o infinito é o que define a nossa região de convergência é o que define a nossa ROC só que geralmente a ROC ela não é estabelecida em função de R ela é estabelecida em função de Z porque a transformada Z é em função da variável complexa Z mas isso é relativamente fácil de estabelecer porque esse valor R é justamente igual módulo de Z então geralmente a ROC ela vai ser estabelecida em função de módulo de Z então a ROC ela vai ser estabelecida em função de módulo de Z por exemplo módulo de Z maior do que 0.5 é uma situação de ROC módulo de Z menor do que 1 quarto então quando eu digo que módulo de Z é maior do que 0.5 que é a ROC da minha transformada Z eu estou dizendo que a minha transformada Z ela vai convergir somente quando eu calcular ela considerando o módulo de Z maior do que 0.5 se eu calcular considerando o módulo de Z menor do que 0.5 aí a transformada não converge então antes de tudo algumas coisas importantes devem ser faladas existem sequências em que a DTFT não converge mas a transformada Z converge fazendo com que a transformada Z seja uma generalização da transformada de Fourier ou seja a transformada Z é um caso a transformada de Fourier é um caso particular da transformada Z que é justamente quando o módulo do seu número Z é igual a unidade para vocês entenderem que como existem sequências no qual a transformada Z converge mas a transformada de Fourier não converge vamos supor essa sequência aqui x de n igual a u de n essa sequência ela não é absolutamente somável então a DTFT não apresenta convergência uniforme só que quando a gente estudou a transformada de Fourier nós vimos que existem casos em que a transformada de Fourier converge na média que no caso é a situação em que a sequência é quadraticamente somável ou seja quando o módulo ao quadrado dela é o somatório do módulo ao quadrado dela é menor do que infinito mas no caso dessa sequência x de n igual a u de n esse somatório também tende a infinito então a DTFT também não converge na média então não existe transformada de Fourier nesse sinal x de n igual a u de n não apresenta nem convergência uniforme e nem convergência na média mas o que acontece é que a transformada Z a gente viu ela é igual a transformada de Fourier não de x de n mas sim de x de n r elevada a menos n então o que eu tenho que analisar aqui é justamente x de n r elevada a menos n se essa transformada de Fourier aqui convergir então a transformada Z converge só que note bem essa transformada de Fourier vai convergir quando pelo menos vai convergir uniformemente quando essa sequência aqui x de n r elevada a menos n ela é absolutamente somável ou seja quando ela atende esse critério aqui x de n no caso é u de n então vai ficar que o critério de convergência nesse caso é o somatório de n variando de menos infinito até infinito do módulo de u de n r elevado a menos n só que nesse caso preste atenção que esse somatório ele pode convergir esse somatório ele pode convergir desde que r seja maior do que 1 esse somatório nota que ele pode convergir por quê? porque se você tiver u de n r elevado a menos n é a mesma coisa ter u de n 1 sobre r elevado a n ou seja esse sinal ele é assim ele é igual a 1 sobre r elevado a n para n maior ou igual a 0 e 0 caso contrário note que quando r for maior do que 1 1 sobre r vai ser menor do que 1 então aqui eu vou ter um exponencial decrescente e a gente sabe que exponenciais decrescentes elas são absolutamente somáveis então esse sinal aqui o somatório ele tende ele tende a ser menor do que infinito se r for menor do que 1 se r for menor do que 1 em contrapartida 1 sobre r é maior do que 1 e aqui vai corresponder um exponencial crescente aí no caso nós temos a situação que a sequência não é absolutamente somável então veja que a transformada z ela não converge para todos os valores de r e por consequência para todos os valores de z já que r é igual a módulo de z ela converge apenas para alguma faixa de valores no caso aqui é r maior do que 1 que por consequência é a mesma coisa de z módulo de z maior do que 1 então essa transformada z dessa sequência ela converge mas converge para quais valores converge para módulo de z maior do que 1 esse esse critério módulo de z maior do que 1 é justamente a rock da minha transformada então veja que a transformada z ela é um caso geral é um caso mais abrangente do que a transformada de Fourier porque eu tenho sequências que a transformada de Fourier não converge mas a transformada z converge existe um detalhe existem algumas sequências que são o contrário pode parecer absurdo em que a transformada de Fourier converge mas a transformada z não converge que são sequências justamente que apresentam convergência na média então existem sequências que apresentam convergência na média aí neste caso a transformada de Fourier converge mas a transformada z não converge pode ser uma coisa estranha você ter uma transformada que ela é mais geral do que outra e você ter situações em que o caso particular converge mas o caso geral não mas é exatamente a situação que acontece aqui com a transformada z e a transformada de Fourier mas esses casos a gente vai deixar um pouco de lado a gente vai supor que se a transformada de Fourier converge a transformada z converge também existem esses casos não são casos absurdos mas vamos esquecer ele por hora ao ponto de dizer que se a transformada de Fourier converge automaticamente a transformada z também vai convergir a região de convergência ela possui uma interpretação geométrica também então a gente pode traçar a roc num plano complexo sempre lembrando que a transformada z é em função de z z é uma variável complexa e por consequência ela pode ser traçada num plano complexo em que no eixo horizontal eu boto os valores reais e no eixo vertical eu coloco os valores imaginários um ponto nesse plano corresponde a um número complexo que no caso é um valor específico de z esse valor específico de z ele tem um módulo que é justamente um módulo de z igual a r e ele tem uma fase que aí no caso a fase é justamente ômega de tal forma que sempre lembrando z é r e elevado a j ômega nesse plano uma das coisas mais importantes que a gente vai traçar é uma circunferência que a gente chama circunferência de raio unitário que é aquela circunferência de pontos no plano complexo em que todos os pontos tem magnitude unitária certo tem módulo tem módulo unitário no caso existe uma propriedade da rock que a gente vai até meio que demonstrar a partir de um conjunto de exemplos é que a rock ela sempre vai formar um anel no plano complexo e esse anel sempre está centrado na origem então a rock sempre tem esse formato dessa figura rachurada ou seja é um anel e esse anel está sempre centrado na origem então essa figura rachurada em todas o resto das nossas aulas quando a gente colocar aqui o plano complexo em uma região rachurada aquela região rachurada vai representar a rock da transformada veja o seguinte se a rock incluir o círculo de raio unitário que é esse círculo aqui destacado em vermelho ou seja o círculo em que r é igual a 1 e por consequência módulo de z é igual a 1 então eu estou dizendo que a transformada z converge para módulo de z é igual a 1 só que a gente sabe que a dtft é justamente a transformada z calculada quando o módulo de z é igual a 1 então se a transformada z converge quando o módulo de z é igual a 1 então estou dizendo automaticamente que a minha transformada de Fourier também converge isso quer dizer na prática o que? se a rock de uma transformada z inclui dentro dela o círculo de raio unitário então a transformada de Fourier daquela sequência também vai convergir por exemplo nessa figura aí que está no slide a rock ela inclui o círculo de raio unitário então eu sei que para essa sequência a transformada de Fourier vai convergir mas existem sequências em que a rock não inclui o círculo de raio unitário aí naquela situação a transformada de z pode convergir para alguns valores de z mas a transformada de Fourier não vai convergir certamente a classe de transformada de z mais importantes que é a que a gente vai dar grande foco aqui no curso são as transformadas de racionais as transformadas de racionais são transformadas de z que elas podem ser colocadas na forma de uma fração em que no numerador eu vou ter um polinômio que é em função de z que eu estou chamando aí pz e no denominador eu também vou ter outro polinômio em função de z que é o qz a partir das transformadas de racionais eu consigo definir dois conceitos extremamente importantes que são os conceitos de polos e zeros que são equivalentes aos polos e zeros lá de tempo contínuo os zeros por definição são os valores que fazem x de z igual a zero ou seja são os valores de z que fazem com que a transformada z ela seja igual a zero no caso a colocando a transformada z na forma racional de dois polinômios em função de z os zeros eles são as raízes do polinômio do numerador ou seja são as raízes de pz os polos por contrapartida são os valores de z que fazem com que a transformada z que é xz tenda a infinito geralmente os polos são as raízes do polinômio que está no denominador ou seja qz desde que não haja um cancelamento de um polo com um zero você pode ter um cancelamento de um polo ou seja a raiz do polinômio de cima com um zero que é a raiz do polinômio de baixo aí se houver um cancelamento de um polo com um zero aí o valor de z que o resultado desse cancelamento não é um polo certo da sua função racional geralmente geralmente não acontece cancelamento de polos com zeros embora existem algumas técnicas de controle que são baseadas com isso mas pelo menos aqui na disciplina não é tão usual você ter cancelamento de polos com zeros mas é importante você ter esse cuidado os zeros são as raízes do polinômio do numerador só que os polos só são as raízes do polinômio do denominador se não houver um cancelamento de um polo com zero usualmente nós representamos os polos de zeros lá no seu plano complexo elaborando assim o que a gente chama de diagrama de polos de zeros os polos são representados por um símbolo x e os zeros são representados por um símbolo um circulozinho então por exemplo se você tiver uma transformada de racional que tem os polos um terço e menos um meio e zeros zero e três sobre dois três meios no caso vamos representar o nosso diagrama de polos e zeros então nós traçamos o nosso plano complexo vamos começar pelos zeros então eu tenho um zero localizado em zero e eu tenho um zero localizado em três meios então eu coloco uma bolinha no zero e uma bolinha em três meios e eu tenho um polo localizado em um terço então eu coloco um ponto marcado com x em um terço e eu tenho um polo localizado em menos meio então eu coloco um ponto marcado com x localizado em menos meio entendendo esses conceitos fundamentais de transformada z vamos fazer alguns exemplos e a partir desses exemplos nós vamos ver algumas propriedades que existem da transformada z e principalmente da região de convergência então vamos determinar a transformada z dessa sequência x de n é igual a a elevado a n u de n ou seja uma sequência exponencial vamos começar aplicando a definição de transformada z esse é o somatório de n variando de menos infinito até infinito de x de n que multiplica z elevado a menos n quem é x de n x de n é a elevado a n u de n então eu vou substituir isso na definição da transformada z veja que esse u de n faz com que nesse somatório existam termos não nulos apenas de n variando de zero até infinito então eu posso simplesmente devido ao u de n escrever esse somatório dessa forma somatório de n variando de zero até infinito a de n e nesse intervalo de n u de n é igual a 1 então eu vou substituir u de n igual a 1 nesse caso então vai ficar só o somatório de n variando de zero até infinito a de n que multiplica z elevado a menos n isso eu posso agrupar eu tenho dois expoentes eu posso fazer dois expoentes duas funções exponenciais elevadas ao mesmo expoente então eu posso agrupar fazendo dessa forma o somatório de n variando de zero até infinito de a que multiplica z elevado a menos 1 tudo isso elevado a n aqui nós vamos utilizar uma relação auxiliar nós sabemos lá de progressão geométrica que o somatório de n variando de zero até o infinito de alfa n é igual a 1 dividido por 1 menos alfa inclusive a gente utilizou isso quando estava estudando transformada de Fourier só que esse somatório só converge se o módulo de alfa for menor do que 1 então eu vou supor que no caso esse somatório ele vai convergir quem é o alfa nessa equação aqui de cima o alfa é o que está elevado a n então o alfa é a z elevado a menos 1 então o resultado dessa transformada vai ser igual a quanto 1 dividido por 1 menos alfa alfa é a z a menos 1 terminou? não porque a transformada z como a gente vai ver aqui na aula de hoje não basta apenas você saber o valor dela você também tem que ter o conhecimento da região de convergência se você não souber a região de convergência não tem como você determinar a sua transformada z então qual a região de convergência? a região de convergência ela está dita aqui nessa relação auxiliar esse somatório só vai convergir se o módulo de alfa for igual a 1 for menor do que 1 desculpe então esse somatório aqui que é a sua transformada z só vai convergir quando no caso o módulo de alfa que é a z a menos 1 for menor do que 1 então essa é seu critério de convergência da sua transformada vou aplicar a propriedade do módulo tornando essa equação como sendo o módulo de a que multiplica módulo de z elevado a menos 1 e menor do que 1 e fazendo uma manipulação algélica eu vejo que a condição de convergência é módulo de z maior do que módulo de a então como é que é a transformada z desse sinal a transformada z desse sinal vai ser xz é igual a 1 sobre 1 menos a z a menos 1 com r com o rock no caso módulo de z maior do que módulo de a professor eu preciso indicar a minha rock precisa se você não indicar a sua rock você não não tem uma informação completa a respeito da transformada z a gente vai explicar porque mais pra frente então nós temos aqui a nossa transformada z vamos realizar uma discussão um pouco melhor sobre essa transformada eu estou omitindo a rock propositalmente aqui porque pra essa discussão não vai ser tão importante isso então essa transformada z eu vou tentar colocar ela na forma racional ou seja como sendo uma razão de polinômios em z pz dividido por qz veja que pra eu colocar na forma racional os polinômios tem que estar em função de z e aqui esse polinômio de baixo polinômio do denominador ele está em função de z a menos 1 pra eu fazer com que esse polinômio do denominador ele esteja em função de z ao invés de z a menos 1 basta multiplicar em cima e embaixo por z então multiplicando em cima e embaixo por z eu vou ter o que? que essa minha transformada z vai ser igual a z dividido por z menos a aí sim eu tenho dois polinômios em função de z como está descrito aqui na forma geral da transformada a z racional p de z vai ser igual a z e q de z vai ser igual a z menos a vamos determinar quem são os polos e os zeros aqui os zeros são as raízes do polinômio de cima ou seja se p de z é igual a z a raiz disso é z igual a zero então os zeros dessa transformada z é igual é simplesmente 1 que é z igual a zero já os polos são as raízes do polinômio denominador desde que não aconteça cancelamento de polos e zeros que é o que está acontecendo aqui não há cancelamento em um polo com zero você não cancela nada de cima com nada de baixo então quem são os polos os polos são as raízes do polinômio de baixo o polinômio de baixo é z menos a as raízes desse polinômio é z igual a a então nessa transformada z meu zero é z igual a zero e meu polo é z igual a a então no plano complexo eu posso representar dessa forma aqui eu vou ter a minha rock minha rock é toda essa região rachurada aqui ó que corresponde à região em que módulo de z é maior do que módulo de a por quê? porque módulo de z igual ao módulo de a vai representar aqui nesse plano complexo uma circunferência vai representar um círculo com raio módulo de a módulo de z maior do que módulo de a é tudo que está fora dessa circunferência que é toda essa região rachurada aqui vamos representar os polos e os zeros eles estão representados assim ó eu vou ter um zero localizado na origem um polo localizado em z igual a vamos supor vamos supor que a é menor do que 1 então a circunferência de raio unitário ela está nessa região aqui porque a é menor do que 1 e aqui nesse ponto em que eu estou apontando aqui que é o ponto que cruza o eixo real esse ponto é 1 como a é menor do que 1 ele está mais à esquerda o ponto a está mais à esquerda veja que se o módulo de a for menor do que 1 então a é a roc da sua transformada ela engloba o ciclo de raio unitário então como a roc engloba o ciclo de raio unitário por consequência a transformada de Fourier também vai convergir se o módulo de a for maior do que 1 aí a roc não vai englobar o ciclo de raio unitário porque esse ponto a ele vai estar mais para fora então ele não vai englobar a circunferência de raio unitário e por consequência a transformada de Fourier não converge então a gente vê que a transformada de Fourier dessa sequência que a gente está analisando que é x de n a elevado a n u de n ela só converge caso o módulo de a seja menor do que 1 só que a gente já encontrou esse mesmo resultado analisando só a transformada de Fourier só que a gente chegou em um resultado semelhante analisando a transformada z e vendo a roc da transformada outra coisa é que essa sequência x de n é uma sequência lateral direita porque ela começa de um determinado ponto que é n igual a zero e se estende ao infinito pela direita ela é uma sequência lateral direita e veja que a roc dessa sequência que é a sequência lateral direita é de um polo que é o a para fora certo? ou seja, do polo para fora desse polo vamos agora fazer outra transformada z transformada z dessa outra sequência aqui x de n é igual a menos a elevado a n u de menos n menos 1 isso é a mesma coisa desse sinal x de n do seguinte sinal do seguinte sinal menos a elevado a n caso n seja menor ou igual a menos 1 e zero caso contrário ou seja x de n ela é uma sequência lateral esquerda porque ela começa de um ponto no caso menos 1 e se estende a o infinito pelo lado esquerdo então vamos calcular a transformada z dessa sequência e vocês vão ver uma coisa bem interessante vamos aplicar a definição a transformada z é o somatório de n variando de menos infinito até infinito de x de n que multiplica z elevado a menos n vamos substituir a definição de x de n x de n é menos a elevado a n u de menos n menos 1 esse sinal negativo eu posso tirar fora do somatório então vai ficar menos o somatório de n variando de menos infinito a infinito a elevado a n u de menos n menos 1 só que que multiplica z elevado a menos n só que veja que esse sinal aqui ó esse sinal que está aqui dentro ele só é diferente de zero quando n for menor ou igual a menos 1 então esse somatório ele varia em que índices esse somatório varia os índices variando de n de menos infinito até menos 1 nesse intervalo essa função u de menos n menos 1 ela é igual a 1 por isso que aqui ela desaparece porque ela fica sendo igual a 1 então transformada z vai ser igual a a menos o somatório de n variando de menos infinito a menos 1 a elevado a n z elevado a menos n aqui eu vou ter que fazer alguns artifícios matemáticos o primeiro artifício que eu vou fazer é fazer uma substituição de variável vou chamar uma variável m de Maria como sendo igual a menos n de Natal então esse somatório aqui fazendo essa substituição de variável vai ser reescrito da seguinte forma xz que é só transformada z é igual ao somatório de m de Maria variando de 1 até infinito a elevada a menos m de Maria que multiplica z elevado a m de Maria eu posso agrupar esses dois termos porque essas duas exponenciais aqui ficando dessa forma menos o somatório de m de Maria igual a 1 até o infinito de a elevado a menos 1 z tudo isso elevado a m de Maria a questão que eu tenho é o seguinte na minha tabela de somatórios eu só tenho somatórios em que n começa em 0 até o infinito só tenho somatórios desse tipo aqui ó a minha tabela de somatório só que esse somatório começa em 1 não começa em 0 então o que eu posso fazer nesse caso eu posso fazer com que esse somatório ao invés de começar em 1 comece em 0 desde que eu subtraia o índice 0 desse somatório então essa transformada vai ser igual a menos o somatório começa em 0 até o infinito de a elevado a menos 1 z tudo isso elevado a m só que como esse somatório começa em 0 e na realidade ele começaria em 1 eu tenho que tirar o índice 0 desse somatório o índice 0 desse somatório é substituir nessa parte interna do somatório m por 0 substituindo isso vai ser igual a 1 então vai ser o somatório começando em 0 menos o índice 0 desse somatório que é igual a 1 veja que esse sinal negativo é todo o somatório então aqui eu tenho que botar os cochetes então fazendo o jogo de sinal vai ficar o que? 1 menos o somatório de m começando de 0 até infinito de a elevado a menos 1 z tudo isso elevado a m daqui a gente pode utilizar a relação auxiliar o somatório de m variando de 0 até infinito de alfa elevado a m é igual a 1 dividido por 1 menos alfa desde que o módulo de alfa seja menor que 1 quem é o alfa aqui? é o que está elevando a m então alfa é igual a a elevado a menos 1 z então esse somatório vai ficar como sendo o que? vai ficar como sendo 1 dividido por 1 menos a elevado a menos 1 menos z e eu tenho 1 menos que é da própria equação só que reagrupando um pouco melhor fazendo algum algebrismo nós vamos ver que a transformada z xz é igual a 1 dividido por 1 menos a z elevado a menos 1 só que olha uma coisa interessante qual a transformada z dessa sequência? essa daqui 1 dividido por 1 menos a multiplica z elevado a menos 1 que é transformada z daquela primeira sequência que a gente calculou a elevado a n ou de n 1 dividido por 1 menos a z a menos 1 prossegue a mesma equação exatamente duas sequências completamente diferentes já começam porque uma é lateral esquerda e a outra é lateral direita possuem a mesma expressão de transformada z o que diferencia uma transformada z da outra vai ser justamente a região de convergência por isso que é importante você calcular a região de convergência da transformada z porque pode existir dois sinais completamente diferentes mas que possuem a mesma a mesma expressão da transformada z mas que se diferenciem apenas da região de convergência então a região de convergência vai ser justamente os valores no qual esse somatório vai convergir e esse somatório converge aplicando aqui nessa equação quando a elevado a menos 1 z em módulo é menor do que 1 que é o que está aqui de onde vem isso? dessa relação auxiliar aqui aplicando a propriedade do módulo e fazendo uma reorganização eu vou ver que a ROC vai ser igual a módulo de z menor do que módulo de a então desta forma nós temos que a minha transformada z é 1 sobre 1 menos a z elevado a menos 1 com ROC módulo de z menor do que módulo de a vamos colocar essa transformada z na forma racional o procedimento é o mesmo vamos multiplicar em cima e embaixo por z e desenvolvendo nós temos que a nossa transformada z na forma racional vai ser igual a z dividido por z menos a que é um polinômio no numerador que é o pz e um polinômio no denominador que é o qz quais são os zeros nesse caso? os zeros é somente 1 que é z igual a zero e quem são os polos? os polos nesse caso é z igual a a são os mesmos polos e são os mesmos zeros lá do exemplo anterior só que vocês vão ver uma coisa interessante agora vamos representar a rock e o diagrama de polos e zeros no seu plano complexo então a sua rock vai ser essa região rachurada aqui veja que módulo de z igual a módulo de a é essa circunferência aqui como a rock é módulo de z menor do que módulo de a ela vai ser a região interna da circunferência vamos traçar nossos polos e zeros nós temos um zero localizado no zero e um polo localizado em a então nós temos essa esse diagrama de polos e zeros aqui veja que a sua rock é do polo para dentro e sempre lembrando nós temos aqui uma sequência lateral esquerda no exemplo anterior nós tínhamos uma sequência lateral direita que a rock era do polo para fora nós tínhamos os mesmos polos e os mesmos zeros só pelo fato de a gente ter uma sequência lateral esquerda agora a rock ela é do polo para dentro e se fosse a lateral direita era do polo para fora se a gente colocar a circunferência de raio de raio unitário aqui nós vamos ver que se o módulo de A agora o módulo de A ele tem que ser maior do que 1 porque se ele for maior do que 1 aí a rock inclui o círculo de raio unitário e se a rock incluir o círculo de raio unitário a DTFT converge veja que a condição de convergência nesse caso ela é a oposta da condição de convergência do exemplo anterior lá no exemplo anterior a DTFT iria convergir se o módulo de A fosse menor do que 1 agora pelo fato da sequência ser lateral esquerda a questão de convergência da DTFT é módulo de A maior do que 1 outra coisa que a gente já observou é que x de n é uma sequência lateral esquerda e portanto a rock é do polo para dentro vamos pegar outro exemplo de transformada Z vamos determinar a transformada Z dessa sequência aqui x de n é igual a 1 sobre 2 elevado a n multiplicado por de n mais menos 1 terço elevado a n o de n então aqui vamos começar da mesma forma vamos aplicar a definição a transformada Z é o somatório de n variante de menos infinito até infinito x de n que multiplica Z elevado a menos n e vamos substituir a definição de x de n x de n ele é dado no exercício então eu substituo onde tem x de n por essa expressão ficando essa expressão aqui eu vou quebrar esse somatório em duas partes posso quebrar esses dois somatórios assim somatório só desse primeiro termo aqui somatório de n variando de menos infinito até infinito de 1 sobre 2 elevado a n que multiplica o de n e Z elevado a menos n mais o somatório de n variando de menos infinito até infinito de menos 1 terço elevado a n u de n que multiplica também Z elevado a menos n como esses termos internos dos somatórios estão sendo multiplicados por u de n a gente sabe que o intervalo desse somatório vai começar de zero até o infinito e nesse intervalo u de n igual a 1 então vai ficar o somatório de n variando de zero a infinito de 1 sobre 2 elevado a n Z elevado a menos n mais o somatório de n variando de zero a infinito de menos 1 terço elevado a n que multiplica Z elevado a menos n posso agrupar essas exponenciais aqui ficando dessa forma somatório de 1 sobre 2 Z elevado a menos 1 tudo isso elevado a n mais a segunda parcela do somatório que no caso é menos 1 terço Z elevado a menos 1 tudo isso elevado a n e eu vou supor daqui a pouco a gente vai saber bem direitinho porque que esses dois somatórios eles vão convergir e a gente sabe lá da relação que o somatório de n variando de zero até infinito de alfa elevado a n é 1 sobre 1 menos alfa então o alfa desse somatório é quem? o alfa desse somatório é 1 sobre 2 Z elevado a menos 1 e o desse é menos 1 terço Z elevado a menos 1 então esse primeiro somatório ele vai ser igual a 1 sobre 1 menos 1 sobre 2 que multiplica Z elevado a menos 1 e esse segundo somatório vai ser 1 dividido por 1 mais porque agora tem esse sinal negativo aqui 1 terço Z elevado a menos 1 então essa é a minha transformada Z só que eu tenho que calcular a Roque então vamos calcular a Roque nesse caso aqui como é que eu calculo a Roque veja que eu tenho dois somatórios então eu tenho um critério de convergência para esse somatório qual o critério de convergência desse primeiro somatório é que no caso módulo de meio que multiplica Z elevado a menos 1 seja menor do que 1 reorganizando eu tenho que o critério de convergência para esse primeiro somatório é módulo de Z maior do que meio traçando naquelas curvazinhas que vocês aprenderam lá no ensino médio representa essa região aqui isso aqui seria módulo de Z módulo de Z maior do que meio é toda essa região aqui para a direita e nós temos o critério de convergência para esse segundo somatório qual é? é módulo de menos 1 terço Z elevado a menos 1 e módulo seja menor do que 1 reorganizando isso aqui eu vou ter que essa expressão pode ser calculada como sendo módulo de Z maior do que 1 terço então isso aqui sendo o módulo de Z nós temos essa região rachurada aqui de vermelho que é a região de convergência por segundo somatório aí a pergunta que eu faço é a seguinte qual é a região de convergência da transformada? a região de convergência da transformada tem que ser uma região de convergência que englobe a convergência desse primeiro somatório e a convergência desse segundo somatório se eu colocar módulo de Z maior do que 1 terço embora o primeiro somatório convija o segundo somatório não vai convergir porque 1 terço vai estar aqui e existe esse conjunto de valores de Z que fazem com que embora o segundo somatório convija mas o primeiro não então eu vou ter que fazer o que? vou ter que fazer uma interseção entre essas duas regiões de convergência aqui qual é a interseção entre essas duas regiões de convergência e por que a interseção? o porquê de ser interseção é porque vai ter que convergir os dois somatórios para convergir os dois somatórios a única possibilidade é que a região de convergência seja a interseção dessas duas regiões de convergência individuais e a interseção é justamente módulo de Z maior do que meio veja que módulo de Z maior do que meio atende essa primeira e atende essa segunda então a região de convergência dessa transformada aqui é módulo de Z maior do que meio então eu tenho essa transformada eu vou reorganizar ela um pouco melhor aí é algebrismo mesmo ela vai ser igual a dois que multiplica um menos um sobre doze Z elevado a menos um tudo isso dividido por um menos meio Z elevado a menos um mais um sobre três Z elevado a menos um isso pode também ser escrito em função da da transformada racional ou seja de um polinômio em Z ao invés de ser um polinômio em Z a menos um dessa forma aqui 2Z que multiplica Z menos um sobre doze dividido por Z menos um sobre dois Z mais um sobre três isso é justamente uma razão de polinômios para eu sair daqui para cá caso vocês queiram fazer é só multiplicar por Z dividido por Z multiplica por Z em cima e por Z embaixo então a transformada Z estando na forma racional eu consigo calcular os polos e os zeros quem são os zeros nesse caso são a raiz do polinômio PZ quais são as raízes desse polinômio é Z igual a zero e Z igual a um sobre doze e QZ as raízes de QZ vão ser os polos quem são os polos desse polinômio de baixo no caso é Z igual a um sobre dois e Z igual a menos um sobre três então vamos traçar os polos e os zeros bem como a ROC aqui no seu plano complexo vamos começar pelos zeros eu tenho um zero localizado na origem e um zero localizado em um sobre doze e agora vamos para os polos eu tenho um polo localizado em menos um terço e eu tenho um polo localizado em um sobre dois e qual é a tua ROC aqui a tua ROC é essa região rachurada que corresponde a módulo de Z maior do que meio veja que nessa situação o ciclo de raio unitário está aqui o 1 está aqui então o ciclo de raio unitário está aqui então como a ROC inclui o ciclo de raio unitário então eu já sei que a transformada de Fourier converge nessa sequência outra coisa que dá para notar é que a ROC não contém polos veja que a ROC nessa situação não tem nenhum polo dentro da ROC e de fato isso era um resultado esperado porque os polos são justamente os valores que fazem X de Z tende a infinito e portanto os polos não podem estar na ROC de uma transformada então desta forma a ROC nunca contém polos então a gente já viu algumas propriedades interessantes da ROC que a gente vai inclusive reforçar ainda nessa aula a primeira é que a ROC de uma sequência lateral direita é do polo para fora como é o caso dessa sequência essa sequência que a gente está calculando ela é lateral direita então é de um polo que no caso é 1 sobre 2 para fora a ROC de uma sequência lateral esquerda é de um polo para dentro foi o caso do exemplo anterior se a ROC incluir o ciclo de raio unitário a transformada em forrita converge e a ROC não contém polos essas propriedades são extremamente importantes da ROC e a gente vai formalizar elas mais para frente vamos agora ver o caso a gente já viu o caso de uma sequência lateral direita uma sequência lateral esquerda vamos ver o caso aqui de uma sequência que ela é bilateral ou seja ela se estende tanto para o menos infinito como para o mais infinito é o caso dessa sequência aí determina a transformada Z de X de N igual a menos 1 terço elevado a N U de N menos meio elevado a N U de menos N menos 1 beleza vamos aplicar a definição transformada a Z é igual a somatório de menos infinito até infinito X de N que multiplica Z elevado a menos N vamos substituir na definição onde eu tenho X N por essa expressão aqui então vai ficar o somatório de menos infinito até infinito desse catatão todo que é justamente X N multiplicado por Z elevado a menos N e eu vou distribuir esse somatório então vai ficar um somatório de N variando de menos infinito a infinito de menos 1 terço elevado a N U de N que multiplica Z elevado a menos N menos sempre lembrando aqui o somatório de N variando de menos infinito a infinito de 1 sobre 2 elevado a N U de menos N menos 1 que multiplica Z elevado a menos N U de N é igual a 1 para N maior ou igual a 0 e U de menos N menos 1 ele vai ser igual a 1 somente para N menor ou igual a menos 1 a gente já viu isso no primeiro esse aqui no primeiro exemplo esse aqui no segundo exemplo então nesse somatório aqui os índices eles vão de 0 até infinito e nesse segundo somatório os índices do somatório vão de menos infinito até menos 1 nessa região tanto o de N como o de menos N e menos 1 valem 1 por isso que aqui eles estão sendo multiplicados por 1 nesse segundo somatório é um somatório variando de menos infinito até menos 1 eu vou querer escrever ele de um somatório variando de 0 até o infinito para isso a primeira coisa que eu vou fazer é uma substituição de variável vou chamar M de Maria igual a menos N de Natal fazendo essa substituição de variável eu vou ter o que aqui eu também já agrupei essas duas exponenciais então vai ficar que a transformada Z é o somatório de N variando de 0 até infinito de menos 1 terço Z elevado a menos 1 tudo isso elevado a N menos o somatório de M variando de 1 até o infinito de menos de 1 agora vai ser elevado a menos M de Maria Z elevado a M de Maria e agrupando essas duas exponenciais eu vou ter o que? eu vou ter que esse primeiro somatório é de N variando de 0 até o infinito de menos 1 terço Z elevado a menos 1 tudo isso elevado a N menos o somatório de M de Maria de 1 até o infinito de 2 Z elevado a N porque aqui está elevado a negativo então quando é um grupo vai ficar 1 sobre 2 elevado a menos 1 que é igual a 2 só que esse somatório sempre lembrando que na nossa tabela de somatórios os somatórios começam no índice 0 e aqui começa no índice 1 então esse somatório aqui ele pode ser escrito como sendo esse termo aqui entre cochetes somatório de M variando de 0 ao infinito de 2Z elevado a M de Maria menos o índice 0 desse somatório que é quando M é igual a 0 quando M é igual a 0 o índice o termo interno desse somatório ele é igual a 1 então vai ficar aqui a transformada Z é o somatório de N variando de 0 até infinito e menos 1 terço Z elevado a menos 1 tudo isso elevado a N menos o que está entre cochetes M variando de 0 ao infinito 2Z elevado a M menos 1 então aqui a nossa transformada Z e aqui aí sim eu posso usar aquela relação o somatório de N variando de 0 ao infinito de alfa N é 1 dividido por 1 menos alfa desde que o módulo de alfa seja menor do que 1 então nesse primeiro somatório eu vou ter o que? 1 dividido por 1 mais 1 terço Z elevado a menos 1 e nesse segundo somatório eu vou ter o que? eu vou ter 1 dividido por 1 menos o alfa que é 2Z certo? menos 1 sempre lembra que esse menos 1 vem daqui reagrupando fazendo algum algebrismo nós vamos ver que essa transformada Z é igual a 2 que multiplica 1 menos 1 sobre 12 Z a menos 1 dividido por 1 menos 1 sobre 2 Z a menos 1 que multiplica 1 mais 1 sobre 3 Z a menos 1 que é igual a mesma transformada Z do exemplo anterior que é uma sequência lateral direita então olha veja que a gente tem uma sequência lateral direita e uma sequência bilateral não tem como essas duas sequências serem iguais já começa que uma é lateral direita e a outra é bilateral mas que tem a mesma expressão para a transformada Z então a gente desconfia que onde vai estar a diferença vai estar na ROC eu posso colocar a minha transformada Z na forma racional que vai ser a mesma expressão do exemplo anterior que a gente já sabe os polos e os zeros os zeros é Z igual a 0 e Z igual a 1 sobre 12 e os polos é Z igual a 1 e Z igual a menos 1 terço só que a ROC é o que diferencia então como é que será a ROC a ROC será a região de convergência referente a esse primeiro somatório e ao segundo somatório esse primeiro somatório converge quando o termo que está sendo elevado a N ele em módulo é menor do que 1 ou seja quando o módulo de menos 1 terço que multiplica Z elevado a menos 1 é menor do que 1 ou seja ela converge quando o módulo de Z é maior do que 1 terço marcando isso em intervalos é essa região aqui módulo de Z maior do que 1 terço toda essa região rachurada em vermelho e esse segundo somatório ele converge quando módulo de 2Z é menor do que 1 ou seja quando o módulo de Z é menor do que 1 meio colocando em intervalos nós temos essa região rachurada em vermelho aqui módulo de Z menor do que 1 meio qual vai ser a região de convergência dessa transformada a região de convergência do primeiro somatório não a região de convergência do segundo somatório não vai ser a interseção da região de convergência do primeiro com o segundo a interseção vai ser essa região entre 1 terço e 1 meio ou seja a região de convergência dessa transformada é módulo de Z maior do que 1 terço e menor do que meio então traçando o nosso plano complexo nossos zeros é 0 e 1 sobre 12 nossos polos nós temos um polo em menos 1 terço e um polo em 1 sobre 2 e a nossa ROC é essa região entre 1 terço e 1 meio que é definida por essa região rasturada aqui veja que nessa situação nessa situação a DTFT não converge porque o círculo de raio unitário está aqui então como o círculo de raio unitário está fora da ROC então a DTFT não converge nessa situação independentemente disso a ROC não contém nenhum polo dentro dela como a gente já esperava e outra coisa é que x de n é uma sequência bilateral e a gente vê que nesse caso a ROC ela não é de um polo para fora nem de um polo para dentro ela é uma região uma forma de anel então a partir desses exemplos nós conseguimos estabelecer algumas propriedades da ROC que essas propriedades são fundamentais para entendimento de provavelmente o resto da disciplina toda a primeira propriedade é óbvia a ROC não contém polos por quê? porque por definição polos são os valores que fazem a transformada Z tendem ao infinito e a ROC é a região que faz com que a transformada Z seja menor do que a infinito então a transformada Z não pode a ROC de uma transformada Z não pode conter polo que seria uma contradição com a própria definição da ROC a segunda propriedade é que se x de n tiver duração finita então a ROC será o plano Z inteiro exceto possivelmente Z igual a infinito e ou Z igual a zero eu sei que parece difícil de entender essa propriedade mas ela é uma das mais fáceis de entender então vamos supor que eu tenho uma sequência de duração finita x de n tem duração finita e ela está limitada ao intervalo n1 a n2 ou seja ela só tem valores não nulos de n igual a n maiúsculo 1 até n maiúsculo 2 então aplicando essas condições na definição da transformada Z nós vamos ter que a transformada Z dessa sequência x e é igual ao somatório ao invés do somatório ela começa a ir menos infinito ela começa no intervalo inferior que é n maiúsculo 1 e ao invés de ir o somatório para mais infinito ela termina o somatório termina no limite superior da sequência que é n maiúsculo 2 x de n c elevado a menos n aí aqui a gente analisa três situações possíveis a primeira é caso o n1 que é o intervalo inferior seja negativo e n2 seja positivo por exemplo o que acontece nesse somatório aqui somatório de n variando de menos 2 até 3 ou seja a sequência começa em menos 2 e termina em mais 3 se a gente desenvolver essa expressão vai ficar o que? a gente vai ter um somatório que é um somatório infinito então a gente tem como fazer no papel vai ficar justamente x de menos 2 multiplicado por z elevado a 2 veja ó quando n é igual a menos 2 vai ficar x de menos 2 e aqui vai ficar menos com menos vai ficar mais mais x de menos 1 vezes z elevado a 1 aí mais x0 vezes z elevado a 0 que no caso vai dar 1 mais x1 vezes z elevado a menos 1 mais x2 vezes z elevado a menos 2 mais x3 vezes z elevado a menos 3 nesse caso é uma sequência de duração finita então a roc vai ser o plano z inteiro todo o plano complexo só que o 0 e o infinito pode ser que eles não estejam na roc aí a gente tem que se perguntar o 0 está na roc e se o infinito está na roc o 0 nesse caso aqui está na roc a pergunta que a gente faz a resposta é não por quê? porque analise só esse termo z elevado a menos 2 z elevado a menos 2 é igual a 1 sobre z elevado a 2 não é? se eu colocar z igual a 0 isso aí vai para tende a que valor? tende a infinito então como tende a infinito então a transformada z tende a infinito e portanto ela não converge então z igual a 0 não está na roc e z igual a infinito está na roc também não está porque pega esse termo aqui z se eu pegar esse termo z e substituir z por infinito ele vai ser igual a infinito já está bem dizendo né? então a transformada z nesse caso ela tende a infinito e por consequência z igual a infinito não está na roc então quando eu tenho essa situação de um sinal de duração finita começando em índices negativos e se estendendo até índices positivos qual é a roc? é todo o plano z mas não contém z igual a 0 e z igual a infinito os dois não contém nenhum dos dois agora vamos analisar a situação em que n1 é maior ou igual a 0 e n2 também é maior que 0 ou seja isso acontece por exemplo nessa situação xz é o somatório de n variando de 0 até 3 xz e nz elevado a menos n é o que acontece quando eu tenho uma sequência que ela tem duração finita mas toda ela ela é está em índices positivos então desenvolvendo esse somatório nós vamos ter o que? x0 vezes z elevado a 0 z elevado a 0 dá 1 porque qualquer coisa elevada a 0 dá 1 mais x1 vezes z elevado a menos 1 mais x2 vezes z elevado a menos 2 mais x3 vezes z elevado a menos 3 aí a gente tem que perguntar a roc contém z igual a 0 e se a roc contém z igual a infinito ela contém z igual a 0? não não contém pega esse termo aqui z igual a menos 1 z elevado a menos 1 é 1 sobre z se eu colocar z igual a 0 esse termo tende a infinito e por consequência transformado a z também então z igual a 0 não contém não está na roc só que z igual a infinito está na roc está porque só tem um termo em que z é elevado a negativo menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 assim por diante se eu colocar z igual a infinito aqui esses termos tudo vão zerar vai ficar só x0 não tem problema nenhum então z igual a infinito está na roc então nesse caso aqui quando eu tenho uma sequência toda com índices positivos z igual a 0 não está na roc mas z igual a infinito está e agora está faltando a situação em que n1 é negativo e n2 ele é menor igual a 0 ele pode até ser 0 só não pode ser maior que é a situação que está aqui somatório variando de menos 3 até menos 1 isso significa o que? sua sequência tem duração finita mas ela está toda em índices negativos desenvolvendo esse somatório nós vamos ter o que? x de menos 3 vezes z elevado a 3 x de menos 2 vezes z elevado a 2 mais x de menos 1 vezes z aí a gente tem que perguntar a roc a roc é todo o plano z mas a gente tem que perguntar dois pontos z igual a 0 e z igual a infinito z igual a 0 está na roc nesse caso aqui está né porque se eu substituir z por 0 eu só tenho z elevado a expoentes positivos se eu substituir z por 0 vai ficar tudo igual a 0 nesse caso não tem problema nenhum e z igual a infinito está na roc não está porque se eu substituir z igual a infinito por exemplo nesse termo aqui o resultado da minha transformada vai tender ao infinito e por consequência não pode estar na roc então nesse caso nós temos que a roc não contém z igual a infinito em resumo se a sequência tem índices negativos a roc não tem z igual a infinito se a sequência tem índices positivos a roc não tem z igual a 0 e se ela tem ambas índices positivos e índices negativos ela nem contém z igual a 0 e nem contém z igual a infinito com isso embora seja a propriedade que a gente ainda não discutiu mas é a propriedade mais fácil e uma das mais importantes porque a partir do conhecimento dela e dos exercícios anteriores nós conseguimos determinar as outras propriedades como a propriedade 3 se a transformada z de x de n ou seja x de z é acional como os exemplos anteriores ou seja uma razão de polinômios no numerador sobre o denominador esses polinômios estando em z a roc é limitada pelos polos ou se estende dos polos até o infinito é o que aconteceria aqui deixa eu mostrar alguns exemplos para vocês entenderem aqui nesse caso a roc está limitada pelos polos que é menos 1 terço e 1 sobre 2 aqui a roc ela é de um polo para o infinito e aqui a roc ela é limitada pelo único polo da sua transformada então a roc ou ela é limitada pelos polos ou ela vai de um polo para o infinito depende do que? depende se a sequência é lateral direita lateral esquerda bilateral ou até mesmo de duração infinita mas a roc ela sempre vai ser definida em função dos polos da sua transformada por isso que é importante a gente trabalhar com transformadas racionais aí a gente tem as três situações possíveis as quatro duração infinita a gente já viu só falta três que é primeiro lateral direita se x de n for a sequência lateral direita a gente já viu pelo exercício qual é a roc a roc é de um polo para fora professor qualquer polo não por quê? porque a roc não pode conter nenhum polo então se a roc é de um polo para fora a única possibilidade da roc não conter nenhum polo é que a roc seja do polo mais externo para fora porque se não for dessa forma a roc vai conter algum polo é uma coisa que eu estou por exemplo assim vamos supor que eu tenho um polo aqui e um polo aqui a roc é uma sequência lateral direita a roc é de um polo para fora se a roc for desse polo para fora ela engloba esse outro polo e a roc não pode ter polos então a única possibilidade é que a roc seja desse polo que é o mais externo para fora se a sequência ela for causal ou seja ela não tem ou seja x de n é igual a zero para n menor do que zero aí nesse caso a roc inclui o z igual a infinito porque agora nós não temos mais índices negativos que fazem com que z igual a infinito não esteja na roc então sequência lateral direita a roc é do polo mais externo para fora se a sequência for causal aí ela inclui um infinito e se a sequência for lateral esquerda a gente já viu que é de um polo para dentro qual polo aí agora tem que ser o polo mais interno então do polo mais interno até z igual a zero ela pode incluir z igual a zero não necessariamente inclui quando é que ela inclui z igual a zero é quando nós temos a sequência anticausal que é aquela sequência que x de n é igual a zero para n maior do que zero é a definição contrária da causalidade no caso então quando a sequência for anticausal aí a roc inclui z igual a zero a propriedade 6 é caso a roc seja bilateral aí a roc aí quando é bilateral aí o negócio é mais embaixo por quê? porque a gente já viu que a roc ela tem formato anelar e ela está limitada pelos polos são dois polos que limitam a roc e conforme a propriedade 1 não pode conter polos mas que polos são esses? aí que entra a dificuldade não é tão fácil determinar isso vamos supor para vocês entenderem o caso em que eu tenha por exemplo três polos como está indicado aqui certo? a roc pode ser limitada por esses dois polos está aqui mas a roc pode ser limitada por esses dois polos aqui porque em ambas as situações eu tenho dois polos limitando e dentro eu não tenho nenhum outro polo professor qual desses dois polos vai ser? aí não se sabe a princípio as duas possibilidades podem existir mas aí depende da sequência que você está tratando aí realmente você tem que analisar x de n a única possibilidade que não pode ter é ser limitada a esse polo e a esse aí não tem como porque a roc vai ser toda essa região e vai englobar esse polo e a roc não pode englobar polos a propriedade 7 diz que a roc precisa ser uma região conectada isso quer dizer o que? eu não posso ter uma roc uma região assim ó um anel aí mais pra frente outro anel mais estéril não pode existir isso tem que ser uma região só ou seja uma região conectada e por fim a última propriedade que é uma coisa que a gente já discutiu a transformada de Fourier de x de n converge se somente sim a roc da transformada z de x de n incluir o círculo de raio unitário porque a transformada de Fourier é a transformada z calculada quando módulo de z é igual a 1 ou seja calculada em cima do raio de círculo unitário então encerramos nossa aula por aqui na próxima aula a gente vai trabalhar falar sobre a transformada z inversa e algumas propriedades da transformada z essas são as páginas do livro do Oppenheim referentes à aula de hoje e essas são as questões do livro do Oppenheim referentes à aula de hoje